Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar do oitavo e último episódio da primeira temporada de A Roda do Tempo. Chegamos ao final da primeira temporada. De fato, eu ainda não sei o que pensar, mas aviso que esse vídeo vai conter spoilers. Vou deixar aqui no card a playlist com todos os episódios anteriores. Não esquece de curtir esse vídeo e seguir o canal, que eu sempre trago o vídeo das novidades. E a novidade essa semana é que a gente, de novo, começa de um jeito diferente. Começando pelas roupas. Eu já havia comentado no episódio anterior que o figurino dessa série é muito importante. Tanto por motivos sociais, quanto trazendo muito de personalidade. Ah, Débora, isso acontece em qualquer série. Sim, mas eu acho que nesse caso aqui é muito importante, porque dá pra você tirar muita informação da roupa que eles estão vestindo. E, de novo, isso acontece aqui nesse ponto inicial. A gente vê um homem e uma mulher e somos apresentados os nomes deles. Além daquele recurso que eu comentei lá do Prime Video, que você pode descobrir o nome dos atores e dos personagens que estão na cena. Eles falam um nome do outro e descobrimos que são duas pessoas muito importantes. O Louis Therenthalomon, que é apresentado como o Dragão Renascido. E a Latra Posay Dekume Dekumei, apresentada como a Tamerlane Seed. Ou seja, a gente consegue perceber, e é dito também na fala deles, que as sadai não eram apenas as as sadai, mas que existiam homens também. O próprio Louis pergunta pra Latra, você quer então dividir, separar as sadai entre homens e mulheres? E lembro que eu comentei no episódio anterior também, que as roupas deles lembravam muito a Vibe Divergente. Eu senti muito aqui, de fato eu não sei se a Veronica Roth realmente se inspirou nessa obra, mas as roupas dele aqui me lembram muito as roupas da erudição lá de Divergente. Mas deixando de ver a gente pra lá, um ponto muito importante é que já é dito que ele quer fazer alguma coisa, que ele quer enfrentar lá o Dark One, e ela sabe que ele não vai conseguir, que é uma missão fadada ao fracasso. Ele, claro, rebate, né, dizendo que é por questão de melhorar o mundo e deixar apenas luz e tal, mas o mais importante dessa cena pra mim não é a gente ver a conversa dos dois. Porque ela comenta, ó, essa tua decisão, que você obviamente já tomou, é muito importante porque vai definir o futuro do mundo e pode ser que você traga a gente ou nos leve pra um retrocesso de mais de mil anos. No final, foca pra como era a cidade, a gente consegue ver a White Tower lá no fundinho vigente. Sabe aquela coisa meio Atlântida? Ou seja, há 3 mil anos, no caso, pensando na linha do tempo, dia roda do tempo, 3 mil anos antes do tempo ali da E.G.A.N. e afins, olha como era a sociedade. Ou seja, realmente, o que eles chamam de The Breaking of the World trouxe eles no retrocesso de muito mais de mil anos. Porque se você parar pra pensar, é meio que uma época medieval. Então eles saíram de naves, dá pra ver uma navezinha voando ali, pra andar a cavalo só, carroça. Ou seja, tem muito mais aí pra se explorar. Esse episódio, eu senti que ele foi, no geral, um monte de cliffhanger. Só pra te dizer, ó, assiste a segunda temporada. Porque honestamente ele não me deu muita resposta. Voltando então pra nossa linha do tempo atual, a gente volta pra Amorane e o Rand indo lá pro Wild World tentar destruir o Dark One. Honestamente, desde o início já dá pra sentir que não vai rolar. Que não é uma batalha. Sabe? Eu acho que se você ver qualquer filme estilo épico ou estilo medieval, a gente vê que batalha não é tão simples. Então duas pessoas. Duas pessoas. E é dito que cem conjuradores não foram pados pra ele. O que que agora o Rand vai ser? Ah, porque tem um instrumento em que cem pessoas colocaram poder. Mesmo assim, o Rand nunca foi treinado. Claro, isso foi explicado, tá? Tudo isso ele pergunta pra Amorane. Eu achei bom, porque realmente ele ia ser muito tongo. Se ele achasse que ia chegar lá bonitão, nunca teve experiência com isso. Ah, vou destruir, vou salvar o mundo. Não, ele realmente tem uma insegurança que é completamente entendível. E a Amorane explica das razões dela lá. Quando realmente ele vai enfrentar o Dark One, o Rand tem algumas visões, inclusive aparece novo o bebê. Esse bebê foi o que a Min viu na visão dela. Diz ela que tudo que ela vê de fato acontece. Já vou falar dessas visões aí da Min. Mas um ponto negativo pra mim, de novo, continua sendo CGI. De início, quando a gente tem o primeiro vislumbre lá do Dark One, é um CGI que me incomoda profundamente. Ainda bem que foram só alguns segundos, que logo ele toma a aparência de um homem normal e segue a cena. Eu continuo sentindo muito forte a presença de uma tela verde. Acredito que, no geral, esse foi um dos pontos mais fracos da série. Mas falando de pontos positivos, eu acho que o ritmo dessa série foi bom. Claro, nem todos os episódios foram maravilhosos. Mas como foi semanalmente, acredito que foi uma pegada muito boa. Que é uma coisa que, por exemplo, The Witcher desperdiça. Porque você lançar a temporada inteira, no caso de The Witcher, eu não acho que é uma coisa tão boa. Acredito ser uma série que a gente aproveitaria muito mais se fosse semanalmente. como é a roda do tempo, como são as séries do Disney+. Enquanto isso, Lan se dá conta. Isso também a gente tinha visto no episódio anterior, de que a Moirene foi embora com o Raider, e a Gwen fica mal, blá, 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 blá. E a Naini fala pra ele que ela consegue rastreá-la. Que quando ela rastreou os dois, não foi o Lan que ela rastreou, mas sim a Moirene. E ali eles têm um momento muito romântico, que me assustou um pouco. Fiquei tipo, vou, não esperava isso. Um romance muito intenso. Assim, eu entendo que a passagem de tempo pra eles foi diferente, porque tiveram muitos saltos temporais, principalmente de viagem, porque não era interessante, obviamente, ficar mostrando a viagem deles. Então, em tese, eles tiveram mais tempo de convívio. Mas, gente, que amor roxo tão rápido. Que declaração profunda. Eu não vou dizer que me incomodou, porque eu acho que os atores têm sim química. Então, fica bom em termos de, assim, você sente o sentimento. Mas, eu acho que foi um pouco precipitado. Mas, tudo bem. Vamos deixar o romance dos dois de lado. O Lan vai atrás da Moirene. E a Nineveh e Gwen vão tentar proteger a cidade, porque Faldar está sendo invadida. Primeiro ponto. Perrin, que sempre lutou. A ideia agora diz que não vai mais lutar, porque o Ogier pediu. Todo o arco do Perrin, pra mim, é um problema. Eu acho que ele é um personagem, na verdade, ele é o personagem que mais foi desperdiçado nessa temporada. O Matt, primeiro ponto, eu havia dado um chute errado no episódio anterior. Porque quem consegue passar, a gente vê agora nesse episódio, não é o Matt. O Matt, ele volta lá, pra aquela cidade onde ele pegou a adaga. Ou seja, aquele ali também, provavelmente, já tá perdido. Mas, quem o Perrin tinha visto? Eu juro que eu vi aquele carinha lá, aquele comerciante. Realmente, era ele, o Paddan Fenn. Ele está do lado do Tenebroso. E, claro, que ele explica, né? Por que você acha que eu ia tanto pra aquela cidadezinha, nos Cafundó de Judas. Porque tinha muita gente lá, e o meu mestre já sabia, blá, 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 blá. Mas o Perrin, claro, que eu entendo que nessa situação, ele não tinha como impedir que eles roubassem aquela relíquia. Que também, eu acho que foi um ponto um pouco solto. Porque, em momento nenhum, havia sido introduzido um elemento que fosse ajudar o dragão na sua luta contra o Tenebroso. Mas, do nada, parece uma corneta que, enfim, claro que ia terminar nas mãos do inimigo. Mas o Perrin, ele fica perdido. Parece que a função dele é apenas dar ganchos para outros personagens. A gente continua sem saber. De novo, estou falando aqui da série, tá? Lembrando, mais uma vez, que eu não li os livros. Então, tudo que eu falo aqui é a impressão que eu tenho com o que a série me traz. Então, eu ainda não sei muito bem qual que é o poder dele, qual que é a imensidão, digamos assim, a grandeza dele. A gente sabe que ele é importante, a gente sabe que ele tem algum poder, sim. Mas não sabemos o quê. Porque essa história dele gostar da iguene, tipo, jogou a bomba e, do nada, a iguene chega para ele. E estamos bem. Ah, estamos bem. Seremos sempre bem. Também foi um outro ponto muito complicado. E as mulheres conseguem salvar a cidade. O que é um outro ponto? Porque, assim, se você lembra lá dos caminhos, apareceu um Trolloc. Um Trolloc e a Moiraine. Moiraine Demodran. Não conseguiu dar conta de um Trolloc ali no meio. Mas daí juntam cinco mulheres e elas conseguem destruir um exército praticamente inteiro. Mesmo com o poder da Nynaeve, que isso fica bem enfático, que ela é muito poderosa, não explica. A matemática aí, para mim, não funciona. E já que estamos falando, então, desse poder, lá no final, a gente vê a visão da Nin se tornando realidade. Porque ela vê, quando eles vão atrás dela, ela vê que a Nynaeve e outras pessoas vão queimar. E realmente acontece. A Nynaeve queima devido à quantidade de poder, mas, aparentemente, a iguene atrás de volta. Ou seja, zero mortes, né, do Quinteto Fantástico lá. E também é reenforçado, mais uma vez, que eles têm um papel importante. Cada um tem um papel a cumprir. Que papel é esse? Não sei. Entendem que o episódio inteiro foi cheio de cliffhangers? Cheio de... Explico depois, explico depois, explico depois. Segunda temporada, não temos data ainda. Vai ter sim. Data? Não, não temos. Mas, cliffhanger tem aí de sobra. No final, após o duelo entre Rand e o Tenebroso, que, honestamente, eu achei que o Rand ia ser enganado. Mas, aparentemente, ele não foi, né? Ele resolve ir embora. Porque ele disse que já consegue sentir a loucura. E ele pergunta pra Moraine, né, é verdade, que todos os homens que tocam o poder ficam eventualmente loucos? Ela disse que sim. Mas a cena do início do episódio já me conta uma coisa diferente. Então, eu não sei se meio que surgiu uma maldição após o último dragão. Ou se isso é uma crendice, ou se a Moraine tava mentindo. Apesar de que ela não pode mentir. Então, eu acredito que, se for uma coisa que não é real, é uma coisa que, pelo menos, ela acredita ser verdade. E o Rand vai embora. E Camula diz que vai, sei lá, pra onde. E a Moraine perde os seus poderes. Ela tem um confronto, assim, muito breve. Mas, muito breve com o Tenebroso. E ela perde os poderes, aparentemente. Se eles vão voltar, não sei. Honestamente, acredito que sim. Porque não acredito que eles vão trazê-la sem os seus poderes até, sei lá, quantas temporadas vão ser. Mas, no final, ela fala, né, claramente. Eu não acredito que essa tenha sido a última batalha. Acredito que essa tenha sido apenas a primeira. Por razões óbvias. Não sei como que ela, tão vivida do jeito que ela acreditava que ia ser tão fácil assim. Realmente, isso, pra mim, fica um furo. Tem muitos furos nesse episódio. Mas, considerando a gama de informação que ele teve que trazer, eu entendo. Mas, podia ter dado uma dividida aí. Mas, tudo bem. Após tudo isso, corta pro lado oeste. Vamos pra uma costa bem distante. Em que é mostrado um navio com mulheres, com juradoras, que não tem nada a ver com as Aysadai. Tanto em aparência, quanto em intenção. Porque, apesar da gente ter visto toda essa politicagem por trás das Aysadai. No fundo, no fundo, elas têm uma boa intenção. O que não parece ser o caso dessas daqui. Porque elas já chegam, literalmente, provocando um tsunami. Que, provavelmente, a ideia vai ser destruir tudo que vem pela frente. Ou seja, mais um cliffhanger. Mais informação pra uma segunda temporada, que ainda não sabemos quando vai chegar. No geral, esse episódio, ele foi sim um episódio bom, tá? Eu não considero ele um episódio ruim. Mas, um episódio um pouco pesado, em termos de informação. Por ser o último episódio da temporada, eu esperava que ele fosse um pouco menos cheio. Então, acredito que, se eles tivessem feito nove episódios no total, talvez teria ficado mais equilibrado. Mas, não é um episódio ruim. Só acredito que fica muita coisa pra uma segunda temporada, que meio que te obriga a reassistir. Porque, no mínimo, daqui a um ano que vai sair a segunda temporada. Então, são muitas informações pequenas, muitas coisinhas pequenas que ficaram sem resposta. E eu vou esperar, sim, uma resposta. Porque eu quero uma segunda temporada na minha mesa. Tem muita, muita coisa que eu preciso saber. Claro, essa série, ela é uma grande aposta do Prime Video. Só não acredito ser uma aposta tão grande quanto a série do Senhor dos Anéis. Mas, ela é, sim, uma grande aposta. E eu acredito que eles vão investir ainda mais. Não sei se eles tiveram a resposta esperada do público. Mas, é uma série boa. Continuo tendo um episódio favorito. Que foi, com certeza, o episódio em que a gente descobre da relação entre a Moiraine e a Emeril em si. Pra mim, aquele foi o melhor de longe. Acho que foi o que mais me surpreendeu. Não só por isso, mas todo o desenrolar em si. Mas, agora, nossas sextas-feiras serão tristes. Porque não teremos mais episódios. Não mais eu fico por aqui. Eu quero que você comente o que você achou dessa série. Um beijo e até a próxima.